Vem pra um lado, pro outro, com vocês, é André Bernardo! Vai, 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 vai! E Fortaleza vai dizer tchau, tchau, PT! Tchau, PT! E tu não vai se eleger, tchau, tchau, PT! Tchau, tchau, PT! André Perú de 22, no Tarejo de volta! Tchau, tchau, PT! É o futuro prefeito de Fortaleza, que vai acabar com a previsão da André Fernandes! E você produzirá, mas meu prefeito André não vai deixar. E vai perdendo a capital, a PTzada tá passando mal. Quando eles escutam o 22, teme, 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 teme! E o Supremontra vai contar assim! E Fortaleza vai dizer, vai, 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 vai! Tchau, tchau, PT! Tchau, tchau, PT! André Fernandes, 22, no Tarejo de volta! E o Supremontra vai dizer, tchau, tchau, PT! Mãozinha lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em pra cá! Lá em pra cá! Vai, 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 vai! Tchau, tchau, PT! E tchau, tchau, PT! André Fernandes, nosso perfeito 22! Tchau, 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 tchau!